ai não ta dando na rede na rede mesmo ai tem um ali ó ta vendo? tem um ali vivo deixa eles pra vocês verem vivo, batendo lá na água ó quero mostrar a vocês como ele fica puxa ai Adolfo puxa só aqui, se quer eu filmar ele ali ta bom assim mesmo ele batendo vai não, pra deixar esse aqui não sai não ta vendo? ele lutando ó ai ó olha quanto peixe tem na rede dá uma levantada na rede ai dá uma levantada lá, lá o outro lado o outro lado pra ter os peixinhos olha lá ó olha o peixinho pequeno ai já vou tirar essa paradinha de dentro vai lá olá ae 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 ae